Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais, que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Assim seja. Amém. Dileto ouvinte, bom dia. Salve Maria Imaculada. Hoje sábado, um dia muito importante para nós católicos, pois reverenciamos a memória de Nossa Senhora e nos preparamos, evidentemente, com maior coerência para a celebração da Santa Missa amanhã, domingo, nossa Páscoa semanal. O sábado já deve ser carregado desse sentido de preparar nossos corações para o verdadeiro encontro com Deus. Como é bom participar da Santa Missa. Eu quero agradecer a você, prezado ouvinte, pelas suas orações. Peço desculpa a muitos que a gente não consegue responder as mensagens, porque são muitas. E pedir ao bom Deus que este final de semana seja muito rico para você e sua família, e também para a sua comunidade, onde você participa, onde você interage com o projeto de evangelização, de catequese, de pastoral e de serviços na sua comunidade paroquial. Nosso abraço a todos vocês, aqui da nossa Diocese de Formosa, e também os irmãos que nos acompanham de outras localidades. Neste final de semana, vamos concluir nossa visita pastoral à paróquia São José Operário de Formosa, onde é paroco o padre Joacir da Badia. Agradece muito o carinho do povo e a recepção que o povo sempre dá ao bispo com tanta devoção, com tanta piedade. Dando sequência às nossas meditações, hoje concluiremos a décima família de virtudes, essas virtudes maravilhosas de correspondência. Hoje meditaremos sobre a perseverança, um tema maravilhoso, que enche o nosso coração de preparo e de consciência reta a respeito do caminho que nós devemos percorrer ao longo de nossa vida. A perseverança é uma virtude que depende de Deus, coroa e premia uma vida constantemente virtuosa e de puro sacrifício. A perseverança é uma coroa com que Deus antecipa seus frutos aos que hão de ser seus. A perseverança é também um sinal de predileção. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é uma virtude fácil você perseverar até o fim. A nossa carnalidade, o nosso mundo humano fragilizado pelo pecado, ele é para nós uma grande tentação para que nós não sigamos o caminho até o fim. Todos nós temos essas dificuldades incrustadas em nós de perseverar, de ser constante, de ser perene naqueles compromissos que nós fazemos com Deus, com a igreja, com a nossa comunidade. É uma virtude que, na verdade, depende muito da graça de Deus em nós e a graça de Deus vem a nós em razão da nossa abertura de alma à ação do Espírito Santo. Porque a graça, ela é incriada. A graça é o próprio Espírito de Deus que anima a nossa vida a partir de dentro. E esse caminho maravilhoso da perseverança, ele, às vezes, é inglório. Traz muitos desafios, muitas dores, muitos tormentos que precisamos estar preparados e armados com o escudo da fé, com o escudo da graça para não deixar que as tentações que os dardos inflamados do maligno possam nos tirar desse caminho. Lamentavelmente, as nossas comunidades conhecem a fraqueza de muitos irmãos que não perseveram, que começam bem, mas não vão até o fim. Medifica muito encontrar pessoas nas nossas comunidades e, há 50 anos ou mais, está ali na paróquia, nos trabalhos, dedicando a sua vida, consumindo suas vidas na entrega total a Cristo. Seja no apostoral da família, na legião de Maria, no apostolado da oração ou em outros trabalhos, como no trabalho dos vicentinos, a gente encontra muitas pessoas já antigas que começaram como jovens no serviço aos pobres estão lá enquanto têm força. Isso é perseverança. O sacerdote que, ordenado há tantos e tantos anos, que mantém aquela chama acesa do amor perseverante que Deus quer realizar no coração daqueles que se consagram às coisas de Deus. Também no matrimônio, a perseverança matrimonial é um itinerário bonito. Aqui na Diocese Formosa nós estamos implantando, já está praticamente concluso, o itinerário matrimonial do setor família da CNBB. É um trabalho bonito que ajuda os jovens através de 11 encontros muito dinâmicos, orantes, de boas meditações, a preparar o coração para a perseverança. Todos os estados de vida incluem uma exigência de perseverança, tanto a vida sacerdotal, como a vida religiosa, bem como a vida matrimonial. São esses estados de vida que propõem, assim, com grande ênfase, o Conselho Vaticano II, que marca a vida dos católicos que abraçam compromissos perenes para toda a vida. Precisamos aprender a vencer essa mentalidade do provisório que está muito presente nos nossos tempos. Papa Francisco já disse sobre isso no início do seu pontificado, dessa mentalidade do provisório. tudo é provisório. Você não tem aquela firmeza. O mundo vai tirando a firmeza, tirando a perseverança. E a gente lembra que a perseverança, ela depende desta ação de Deus em nós. A pergunta que eu te faço nessa manhã de sábado é se a sua conduta, a sua entrega, ela está sendo realmente perseverante, sem desviar do caminho, mas olhando sempre para a frente, procurando atingir o alvo final que é exatamente esta satisfação do dever cumprido. Todos nós precisamos perseverar, principalmente naquilo que o batismo exige de nós, que é a nossa santificação permanente. E a gente se santifica no ordinário da vida, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, a gente vai preparando a nossa vida, a idade vai chegando, a velhice é inevitável para quem não morre de novo, porque de velho não passa, e a perseverança exige de nós essa virtude maravilhosa, esta constância, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Perseveremos e tenhamos a alegria de poder receber o galardão divino. Amém. Eu quero compartilhar com você a aclamação ao Evangelho de hoje, 2 Timóteo 1.10 Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aqui reside o nosso grande objetivo de vida, apossar-nos da luz e desta vida imperecíveis. Cristo não prometeu para nós o dinheiro, a fama, a vaidade, nem os prazeres deste mundo, mas Ele nos prometeu a luz e a vida imperecíveis. Nós, cristãos, nós estamos nesse caminho de Deus, nesse caminho da vida para nunca perecermos. Não podemos perecer, a gente precisa perseverar. Coloca dentro de você, do seu coração, esse desejo grande de vivenciar essa virtude da perseverança com afinco. Não olhe para trás. Aquela palavra de Jesus para quem pega na eira de Deus de não poder olhar atrás, é muito importante que Ele que pega no cabo do arado não olha para trás. O que nos tira do caminho da perseverança são as fadigas, as tentações mundanas, essas falsas esperanças que o mundo coloca dentro de nós através da voz do estranho, que às vezes nos leva a construir dentro de nós aquele diálogo conosco mesmo que nos leva a afastar das realidades mais sublimes do reino de Deus e nós que são os nossos compromissos familiares, comunitários e paroquiais. O batismo nos revestiu desse dom para o caminho da santidade, para uma vida interior, uma vida disciplinada no caminho de Deus via caminho de oração. Que a sua oração, prezado ouvinte, seja tão forte que não deixe que o seu coração vacile nas misérias deste mundo. Amém. Pai Santo, eu oro neste momento pelas pessoas que não perseveraram. Oro pelo sacerdote que não perseverou, o religioso, religioso, consagrado que não foi capaz de perseverar no caminho do propósito assumido. Oro, Senhor, neste momento pelos nossos casais que não souberam conduzir suas vidas no matrimônio para a perseverança e hoje vive a tristeza da separação. Olha, Senhor, por cada uma destas pessoas que ficaram para trás, aquele catequista que deixou a catequese por preguiça, por indolência, não foi capaz de perseverar, os que começaram no caminho de vida espiritual e que não souberam também perseverar. Fica, Senhor, conosco. Ajuda-nos a manter firme e acesa a chama da perseverança no teu caminho para que ao final de nossas vidas possamos com o apóstolo Paulo dizer combati o bom combate e guardei a minha fé. Deus te dê, prezado ouvinte, o dom da perseverança final. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e até amanhã se ele nos permitir.